Olá! Sejam todos bem-vindos ao canal Cozinhando na Moral. Eu sou a Maria. E hoje atendendo a mais um pedido de um de nossos inscritos faremos uma salada russa, que além de deliciosa é extremamente fácil de fazer. Fique conosco até o final e se surpreenda com o resultado da nossa salada russa. Estão todos prontos? Então vamos à receita! Começaremos pegando um tabuleiro, vasilha ou refratário. Em seguida colocaremos 500 gramas de batatas cozidas e picadas em cubinhos. Duas cenouras médias, cozidas e picadas em cubinhos. 170 gramas de ervilhas ou uma lata drenada. Também podemos usar ervilhas frescas. 300 gramas de palmito picado. Misture um pouco para ficar bem distribuído. 300 gramas de abacaxi descascado e picado. O que é equivalente a um abacaxi pequeno. Torne a misturar um pouco para ficar bem distribuído. 400 gramas de mortadela picada em cubinhos ou se preferirem vocês podem usar presunto. E misture. Três maçãs descascadas e picadas em cubinhos. O que é equivalente a mais ou menos 250 gramas de maçã. E coloque 100 gramas de repolho roxo cru cortado em tirinhas e reserve toda a nossa salada. Agora vamos preparar o nosso molho. Em uma vasilha colocaremos 200 gramas de creme de leite ou uma caixinha. 100 gramas de maionese, mais ou menos duas colheres grandes bem cheia. Coloque orégano a gosto. Pimenta do reino a gosto. Sal a gosto. E misture até que fique uma mistura bem homogênea. Agora coloque todo o nosso molho por cima da nossa salada e misture um pouco para assentar o molho. Coloque também um pouco de uvas passas. Lembrando que a uva passas é opcional. Misture tudo bem misturado até homogenizar tudo. Decore com cheiro verde e ovos cozidos. E está pronta a nossa receita de salada russa. Na moral gente, dá uma olhada nessa salada. Tá linda demais, sem falar no sabor que está um espetáculo. Você pode usar a nossa salada como acompanhamento ou prato principal, mas isso fica a sua escolha. E não se esqueçam, o importante é comer e ser feliz. Se você tiver algum pedido de receita com algum ingrediente específico, basta deixar nos nossos comentários. Que teremos prazer em providenciar uma receita rápida e fácil para você. Continuem nos enviando as fotos e vídeos das receitas que vocês fizeram aí na sua casa, e nos relatem como foi a experiência de vocês com as nossas receitas, através dos nossos contatos que estão na descrição do nosso canal. E nós publicaremos todas as terças-feiras. Agradecemos a todos pela sua audiência. Não se esqueça de curtir, se inscrever, e ativar o sininho de notificações. Aproveite para deixar nos comentários de qual cidade você está nos assistindo, e o que você achou da nossa receita. Obrigado por nos assistir e até a próxima receita, aqui no canal Cozinhando na Moral. Tchau!